A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós devemos lembrar que nós somos mais revolucionistas que Darwin dentro da doutrina espírita. E cabe observar na história da humanidade, aquilo que nos aconteceu e acontece dentro de muito recentemente. Pois é através do pensamento que vai sendo montado na humanidade, que nós passamos a ter os nossos princípios de condução de vida, chamados princípios filosóficos, e fundamentalmente os princípios comportamentais que são orteados pelo conhecimento e pela filosofia de vida de cada um. Por volta do século XVII, nós encontramos a humanidade ainda respirando o final da Idade Média, iniciando as revoluções necessárias com o Renascimento Italiano, a libertação e o movimento protestantismo do protestantismo. A ignorância em termos de conhecimento dessa humanidade era imensa. Raros focos luminosos existiam no mundo de então, porque Deus nunca estava usando a humanidade. A humanidade via a pessoa louca, a pessoa que não tinha senso, que não tinha um comportamento adequado, como um ser possuído por um espírito maligno, e esse era o termo, era possuído por um espírito maligno. E de tal forma era esse indivíduo, tido como incurável, que ele era expulso das poucas cidades que tinham, e as cidades eram guardecidas, e o que que acontecia? Essa pessoa não encontrava caminho dentro da sociedade, e passava a viver em bancos pelas estradas, passando fome em todas as formas de vicissitudes. no pré-humanismo, já no século XVIII, surgiram, pela graça de Deus, alguns seres nessa terra, e obviamente contextualizados, dentro da Revolução Industrial, onde a oportunidade e a necessidade de mão de obra e atenção cresceu muito nessa terra, na terra de então Europa, que era o significado do centro do mundo, e lá, foram construídos, inicialmente, lugares, para recolher esses indesejados, que eram excluídos da sociedade, e Felipe Pinel constrói o primeiro asilo para loucos, em São Petrié, ele traz esses indivíduos que estavam abandonados, à própria sorte, para dentro de um grande ambiente, fechado por muros altos, mas em compensação, alimentou aqueles que estavam falhidos, vestiu os luzes, retirou aqueles indivíduos, que estavam nas amarras, abandonou os chipotes, que assim eram tratados aqueles indivíduos, que eram chamados loucos, paralelamente, envia o nosso governante geral Jesus, nosso irmão maior, para a terra, outros indivíduos, e neste momento, sobre a influência, de um deles, chamado René Descartes, e René Descartes, esse senhor, que era um guerreiro, que era um lutador, de repente, ele sente alguma coisa diferente dentro dele, e se recolhe na solidão, durante 20 anos, e cria, uma gama de conhecimentos, e ele diz, que trouxe esses conhecimentos, por inspiração, porque nada pertencia a ele, ele dizia, que de repente chegava na sua mente, algumas ideias que ele não tinha, que ele nunca havia visto, e elas chegavam prontas, e ele passava, transcrevia o papel, e essas ideias, foram de humanidades, essas ideias, foram das ciências médicas, até, a física, em princípios, que são utilizados até hoje, e dentro da filosofia, dentro das ciências médicas, diz René Descartes, penso, logo existo, ou seja, eu penso, mas ele cometeu medo, como todo médium, que era assim, que ele se considerava, em outros termos, porque o termo médium não existia, porque ele confessava, que aquilo que ele trazia ao mundo, não lhe pertencia, o grande erro dele, foi dividir, o que era Espírito, que ele dizia, que existiam os Espíritos, mas, os Espíritos, e as coisas dos Espíritos, pertencem a Deus, ao homem, pertencem tudo aquilo que está na terra, e dizia ele, nos seus princípios filosóficos, que o homem deve ter dúvida de tudo, ele só não pode ter dúvida, da dívida, então René Descartes, coloca no mundo, uma ideia, de que aquilo que pertencia ao homem, era físico, e tudo que era extra físico, pertencia a Deus, ou seja, ele traçou nesse momento, uma dicotomia, uma separação, entre o que era, homem físico, e o que era, homem espírito, que não nos pertencia, e não deveria ser vestido, e ele demonstrou, que a dúvida do homem, na área da ciência, ele só deve acreditar, naquilo que ele consegue ver, ou seja, deu a pedra base, para o materialismo, diante dessa, semente, plantada por René Descartes, diante desse mundo, que começava a surgir, seres iluminados, enviados, os mensageiros indivíduos, na terra, surgem, alguns indivíduos, que passam a prestar atenção, no comportamento, desses indivíduos, chamados loucos, e viram, que o indivíduo, dito como louco, ele não é totalmente, sem senso, ele encontra comportamentos, que são interessantes, e alguns deles, tinham um fundo, de realidade, verdade, e o médico de então, ele não sabia, o que era a loucura, ele não sabia, a terapia da loucura, ou seja, a cura da loucura, ele não sabia, nada sobre o louco, então, o que ele passou a fazer, era observar, os indivíduos, assim, dito os loucos, e ler, os delírios, do louco, mas em compensação, neste momento, tanto, Felipe Pidel, tanto, William Tuck, tanto, Doroteia Dix, passaram, a observar, esses indivíduos, não mais, como indesejados, apesar de serem, confinados, antes do iluminismo, ao, o ostracismo, da sociedade, jogado para fora, das cidades, nesse momento, eles eram jogados, para fora da sociedade, dentro dos muros altos, dos azios, para loucos, chamados pessoas, e lá, pelo menos, eles passaram a ser, olhados, como doentes, e não, como simples, endemoniados, indesejados, possuídos de espíritos, mas, já melhorou bem, mas, nesse momento, surge, um indivíduo, nesse mesmo instituto, em São Petrié, e observa, o fato, de um indivíduo, que tinha uma dificuldade, para falar, e esse indivíduo, com dificuldade para falar, ninguém conseguia curá-lo, porque, ele falava antes, e depois, passou a recusar-se a falar, segundo o entendimento, dos médicos, evolutivamente, esse indivíduo, veio a falecer, e o médico, que assistia, chamado Tom Borca, vai, e faz a sua autópsia, encontro do tumor, próximo, ao logo frontal, na sua base, do logo temporal, e diz, olha, esse indivíduo, tinha um tumor aqui, e ele morreu, por esse tumor, e esse tumor, fazia com que ele não falasse, foi tão interessante, aquele pontapé inicial, de Tom Borca, que ele passou, a observar, outros indivíduos, que por estimulação, do cérebro, passavam a ter, determinados comportamentos, diferentes, aquilo, se chamou, a área da fala, a área de Bom Borcal, ou a área de Procal, mas fundamentalmente, surgiu uma escola, de anatomistas, porque esse era o objetivo, de encontrar as lesões, comportamentais, no cérebro, e esse indivíduo, iniciou, uma escola, chamada, localizacionista, no cérebro, para cada área, do cérebro, surgiu mais e mais, pesquisas, onde, a motricidade, onde a visão, foi estabelecida, e assim por diante, mas o mais importante, é que de repente, esse período, cientificista, naturalista, surgiu, um indivíduo, chamado Franz Gall, que observou, que, quanto mais, circunvoluções, tinha no cérebro, maior capacidade, tinha os indivíduos, e essas capacidades, iam, do aprendizado, a todas as formas, comportamentais, ou seja, as virtudes, as qualidades, de cada indivíduo, estavam, nas circunvoluções, do cérebro, daí, surgiu uma ideia, logo, imediatamente, trazendo, por Lombroso, o nosso confrarte, convertido, a doutrina espírita, e Lombroso, o pesquisador, traça, o perfil, físico, de um homem, que ele chama, de criminoso, nato, é um homem, extremamente, feio, ou seja, uma ideia, altamente, preconceituosa, que dominou, até, o aspecto, legal, o aspecto, do direito, do chamado, homem, criminoso, nato, nós ainda, trazemos, esses preconceitos, de repente, aparece, diante de nós, alguém bem vestido, cheiroso, bem peixado, candidato, a determinado, cargo público, e nós, achamos aquele sujeito, muito bonitinho, ele tem gestos, polígios, etc, aparece um outro, não bem vestido, não tão bem parqueado, com linguajar, mais popular, com dificuldades de fala, etc, nós classificamos, esse indivíduo, como alguém menor, com menor capacidade, intelectivamente, ou seja, esse é bom, esse é ruim, me vem a noite, um necessitado, pedir alguma coisa, e esse necessitado, está bem vestido, eu penso, é uma boa pessoa, perdida, e vai me pedir uma informação, vem alguém, mais vestido, com aspecto, meio estranho, eu fujo, porque ele vai se informar, eu ainda, conservo, essa ideia, de que a aparência, determina, o comportamento, das pessoas, para piorar, esse quadro, todo, mais tarde, nos Estados Unidos, um pesquisador, encontra, no indivíduo, uma doença, raiva, transmitida pelos animais, uma afecção, envolvendo, todo o cérebro, e determina, que, apesar de ele, não saber, naquele momento, que era um vírus, só mais tarde, foi estabelecido, alguns anos depois, ele diz o seguinte, que um sujeito, com a afecção cerebral, ele tem, um comportamento, agressivo, violento, aversivo, ou seja, estava totalmente, colocado, dentro desse, contexto da humanidade, de que, todos os nossos, comportamentos, inclusive, os maus ou bons, eles, eram determinados, pelo nosso cérebro, de carne, pelo nosso cérebro, físico, ou seja, os anatomistas, ganhados, os fisiologistas, os localizacionistas, em seguida, obviamente, a espiritualidade, não deixa isso tudo, solta, vem, nesse mesmo instituto, de Filipe Pinel, um senhor chamado Charcot, também espírita, por convencimento, por conhecimento, por vivência, e Charcot, realizava um procedimento, chamado hipnose, e de uma escola, muito grande, de hipnotistas, dentro desses hipnotistas, que foram, ao Instituto de São Petrié, aparece um deles, muito conhecido, de todos, chamado Sigiburdo Freud, que vai estudar, na França, e lá, ele toma conhecimento, pois ele, era, também, um dos mensageiros, da espiritualidade, mas também, como um bom médium, como todos nós, sofreu limitações, e falhas, mas, ele deixa um legado, extremamente importante, ao observar, que, existia, algo, além do cérebro, capacitações, que não estavam, no cérebro, simplesmente, do indivíduo, que indivíduos, altamente sadios, tinham, alguma coisa, além daquilo, que a gente chama, de realidade, ao bairro, aquilo, que era cartesiano, por assim dizer, que veio de Revedecar, que era, eu só posso acreditar, naquilo que eu vejo, ou seja, materialista, dessa maneira, esse indivíduo, deixa, como legado, de conhecimento, que não era, simplesmente, o cérebro, que comandava, mas, existia, alguma coisa, naquele homem, que se chamava, subconsciente, que interferia, na realidade, do seu comportamento, mas, nessa altura, do mundo, nesse contexto, onde os anatomistas, os geologistas, os materialistas, ganhavam tudo, surge do Brasil, um emissário do Cristo, e esse emissário do Cristo, do Rio de Janeiro, que é nosso bezerro, ex-médico, observador, homeopata, um homem do povo, mas um homem das ciências, agudo, ele passa a observar, como médico, como espírita, que havia indivíduos, com alteração, de comportamento, que era muito maior, o âmbito dessas pessoas, com alteração, de comportamento, sem lesão, do cérebro, de carne, e ele observa, nas reuniões, mediúnicas, que, vinham indivíduos, com alteração, de comportamento, e saiam daquelas reuniões mediúnicas, entre aspas, curados, ou seja, a loucura, não era aquilo, que os anatomistas, de então, que dominavam, o conhecimento científico, daquela época, donos da verdade, e que demandavam, e é nesse contexto, que Bezerra de Menezes, vem a trazer, através de um livro, que ele não coloca seu nome, porque ele não era um homem, de universidade, e toda a ciência, até hoje, se aparece alguém, que não vive, nos meios científicos, raramente, vai ser aceito, dificilmente, vai ser aceito, ou impossivelmente, aceito, porque só pode ser aceito, nos domínios da ciência, aquele indivíduo, que mora, no meio dos cientistas, e mesmo entre eles, a dificuldade é imensa, e ele assina o livro, não como Bezerra de Menezes, mas como Max, que era o seu nome, que ele utilizava, e ele traz como Max, no livro, uma ideia, chamada, a tese, da doutrina espírita, porque, por mais que evoluísse, o conhecimento científico, não havia, ainda, a ideia, de onde estaria, a causa da loucura, existia hipóteses, que eram sérias, o que causava loucura, a chamada etiologia, não se sabia, a terapêutica cura, era muito limitada, os primeiros medicamentos, para a cura, das alterações comportamentais, surgiram em 1930, onde um australiano, pesquisando, encontrou sais de litros, um italiano, encontrou, que eu vou escrever, a eletroconvulsiva terapia, o choque, que foi utilizado, para tratar tudo, e até recentemente, passava a entrar, no hospício, no hospital, no asilo para loucos, e o sujeito, era, imediatamente, condenado, a levar, a eletroconvulsiva terapia, o choque, e o choque, era dado ao vivo, hoje em dia, existe essa terapia, ainda utilizada, em determinados casos, extremamente, deselecionada, mas obrigatoriamente, é feito, sob anestesia, para que o doente, não sinta, o terror, de levar, um choque, na cabeça, mas, tudo bem, só, na década de 50, é que surgiram, os primeiros medicamentos, moduladores, de humor, de comportamento, os chamados, medicamentos, de ação central, e só, na década de 70, é que, passaram a transferir, de 60 para 70, os loucos, dos asilos, para os ambulatórios, para a convivência da sociedade, olha só gente, vivemos, praticamente, 400 anos, para, transferir, aqueles indivíduos, que tinham alteração, de comportamento, do ostracismo, da rua, das estradas, para o ostracismo, dos muros altos, aprisionados, nos hospícios, até que se chegasse, para o governo da sociedade, a humanidade, e o governo, ainda vende, mas, na tese espírita, trazida por Bezerra, ele, traz, uma ideia, muito importante, a ideia, que Freud, se refusou a entregar, e que seus seguidores, não tiveram, capacitações suficientes, para concluir, a sua obra, para fechar, a sua obra, tão grande, que foi sua influência, e traz, e serra, mostrando, que o homem, ele é, espírito, e corpo, voltando, fechando, o ciclo, iniciado, por rede de Carte, trazendo, para a atualidade, mostrando o que, o homem, não é só matéria, ele é capaz, de pensar, fora da matéria, e ele mostra, não tinha, tanto, meio, naquela época, que determinados, indivíduos, traziam conhecimentos, que não eram, compatíveis, com a sua área, ele encontrou, extremamente, humildes, falando em línguas, estrangeiras, que nunca, haviam vivenciado, encontrou, crianças, com capacitações, precoces, a chamada, capacidade, de precocidade, intelectiva, chamados, gênios, infantis, que eram, impossíveis, de serem explicados, através do cérebro, ou de outro mecanismo, se não, a capacitação, do espírito, já preparado, em outras existências, e hoje, a gente sabe, só para acrescentar, indivíduos, em coma, em maior ou menor tempo, veem, coisas, que acontecem, a distância, que acontecem, ao seu lado, onde é impossível, eles terem sabido, daquilo, e relatam, com clareza, nas chamadas, experiências, de paz e morte, hoje, nós já temos, tese, da ciência, oficial, que não a admite, mas está comprovada, muito bem estudada, dos chamados, 20 casos, bem estabelecidos, de reencarnação, onde crianças, relatavam, as existências, prévias, que eles haviam tido, e como, entre o desencarno, e o reencarna, havia ocorrido, há pouco tempo, o choque biológico, não havia apagado, suas memórias, mostra então, Giserra, que, o homem, é espírito, e ele também, é corpo, e que, quem pensa, e tem capacitação, de aprendizado, pensar, é o espírito, contrapondo então, René Descartes, junta, espírito e matéria, novamente, e diz, André Luiz, no mundo maior, que o grande problema, da humanidade, foi essa separação, de homem, físico, e homem, espírito, mais ainda, ele afirma, categoricamente, de quando a ciência médica, dominar o conhecimento, do perispírito, e do espírito, o avanço, na cura, de todas as doenças físicas, e mentais, será absurdamente maior, iniciando um mundo diverso, de novo, traz também, Giserra, a comprovação, de que, esse indivíduo, que pensa, que é a mente, que é o espírito, interfere no cérebro, e se esse cérebro, estiver doente, ele não consegue, fazer as suas realizações, mas, em 90%, das alterações comportamentais, o cérebro é sadio, então, a doença, está localizada, no espírito, que não consegue, se manifestar, corretamente, então, ele traz, a ideia, do, de, da origem, a etiologia, do mal, e como, realizar, então, o diagnóstico, dessas pessoas, nessa alteração comportamental, simples, fácil, conversa com essa pessoa, e nas reuniões, chamadas reuniões, de sua obsessão, há um encontro, de espíritos, que interferem, no comportamento, daquele indivíduo, uma vez, doutrinados, uma vez, esclarecidos, uma vez, mostrada a realidade, que eles se encontram, uma vez, mostrado a eles, de que tudo aquilo, que eles plantarem, eles escolherão, uma vez, mostrado a eles, de que só o perdão, liberta o homem, estimulados a tanto, as pessoas, voltam, a ter um comportamento, muito normal, mas mostra também, dizer, e ele é claro, no seu livro, ao dizer que, toda alteração, chamada, obsessão, de longo prazo, uma vez, retirado, o obsessor, ou os obsessores, a chamada legião, o indivíduo, pode ter sofrido, através, da interferência, da chamada, infecção mental, ou infecção psíquica, alterações físicas, funcionais, tão importantes, que ele não volta, à normalidade, não nessa existência, mais uma vez, então, a gente observa, que todo o quadro, obsessivo, de longo curso, deixa a lesão física, e esse é o outro conceito, da doutrina espírita, mais ainda, mostra, então, dizer, a origem, mostra, dizer, a forma, de diagnóstico, e mostra, dizer, a forma, de cura, e ele mostra, que se, afastado, o espírito obsessor, ou espíritos obsessores, resta, saber, que aquele indivíduo, foi, o obsediado, foi lesado, em seu comportamento, então, nós encontramos, na terapêutica, a dupla, de tratamento, como é o conceito, da doutrina espírita, ao mostrar, que deve ser tratado, o obsessor, mas deve ser tratado, também o obsediado, a dupla, deve ser tratada, por quê? Por quê? O quadro obsessivo, ele vem, de um estímulo, daquilo, que nós, carregamos, dentro de nós mesmos, ou seja, nós oferecemos, campo, ao obsessor, para a atuação, sobre nós, dessa maneira, o obsessor, ele é, recebido, ele é, absorvido, ele é, aceito, pelo obsediado, então, toda forma, de tratamento, é necessário, que se trate, a dupla, obsessor, e obsediado, vamos a alguns, poucos exemplos, em um mundo maior, onde, André Luiz, mostra, inúmeros casos, e mostra, muito bem, um estudo, dos quadros obsessivos, e da loucura, mostra, ele, um caso, muito interessante, uma senhora, no hospício, no capítulo, que ele chama, a visita ao hospício, na terra, um grande hospício, certamente, a gente sabe, onde é que ficava, na cidade de São Paulo, uma senhora, com um comportamento, muito estranho, e essa senhora, violenta, agressiva, convidenciava, a uma sua amiga, olha, eu vou, me queixar, ao regente, eu já tenho, maldiência com ele, por que, a minha família, quer me matar, quer tomar, as minhas riquezas, aquilo que me pertence, mas o regente, é meu amigo, é uma pessoa simples, tem até um quadro, de humorismo, de um sujeito, paupérrimo, que se acha, dono de tudo, conhecedor de tudo, amigo dos poderosos, aquela senhora, representava, exatamente, esse quadro, aonde estava, esclarece, André Luiz, o comportamento, dessa senhora, estava aprisionado, em uma existência anterior, onde ela viveu, de fato, essa personagem, a qual ela representava, naquele instante, então, houve um deslocamento, do espírito, da capacitação, do espírito, da realidade, em que ela vivia, a uma realidade, que ela viveu, que ela se tornou, muito mais agradável, e não no momento, em que ela se encontrava, com uma pessoa pobre, incapacitada, de bens materiais, mostra, André Luiz, um outro caso, de um senhor, de altas condições, numa outra existência, material, na Europa, onde teve, uma revolução, e ele aproveitou, essa revolução, pelas suas condições, de governante, um pequeno governante, para destruir, os inimigos, e tomar posse, dos bens, daqueles que ele conhecia, assassinando-os muitos, e deixando, muita gente, em péssimas condições, assim que ele desencarnou, ele foi perseguido, no umbral, por aquelas pessoas, que ele lesou, e martirizou, de tal forma, fez a perseguição, por mais de 200 anos, em que mostravam para ele, os quadros de sofrimento, que ele havia imposto, para as pessoas, e ele foge, da realidade, e ele foge, da realidade, atual, invadindo, as suas bases, do cérebro, para que não pensasse, então mostra, a ciência espírita, naquele instante, e vou me permitir, os senhores, a fazer um pequeno desenho, de que, André, mostra, de que, o cérebro, do indivíduo, emunúrico, de um cérebro inicial, chamado cérebro, basal, ou reptiliano, onde vive, aqui, as nossas capacitações, básicas, que são chamadas, instintivas, ou seja, ali, nós temos, só, o material suficiente, para manter a vida, que é o sexo, a fome, a defesa, e o sono, não pensa, o cérebro reptiliano, desenvolve-se, com a evolução, do homem, o chamado, cérebro intermediário, o cérebro, dos movimentos, finos, das capacitações, mais finas, o hoje, produzido, imediato, evoluindo, mais ainda, ganha, o homem, o seu, chamado, lobo frontal, ou seja, o lobo, onde as nossas, capacitações, de produção melhor, a capacidade intelectiva, a criatividade, a prece, o intermediário, entre, nós, e o plano maior, as nossas, capacitações, mediúnicas, surgem, fundamentalmente, as nossas, capacitações, chamadas, morais, no lobo, chamado frontal, e tal, esse indivíduo, que perseguiu, e que foi mostrado, as imagens negativas, que ele havia feito, ele se recolhe, ao cérebro, mais basal, e como um animal, nasce, ou renasce, na terra, esse rapaz, mostrado por André Luiz, como um indivíduo, totalmente incapaz, de falar, de ver, de ouvir, onde ele não tinha, patricidade, era uma aberração, onde ele não tinha, praticamente, os braços, não tinha, praticamente, as pernas, e vivia, alimentado, mostra o André Luiz, onde o espírito dele, foi colocado, por essa pressão, no plano espiritual, dos chamados espíritos, e o Espírito, obviamente, mostra o terceiro caso, onde o Senhor, altamente, capacitado, pela beleza física, nas chamadas, capacitações magnéticas, do sexo, havia, ludibriado, inúmeras pessoas, seduzido, mulheres, acabado com famílias, numa existência anterior, e volta, esse indivíduo, à terra, altamente, inibido, nos seus diversos, comportamentos, e volta, ele à terra, com condições, de inibição, tão acentuadas, onde mostra, André, que esse indivíduo, havia sido colocado, por aquelas entidades, sob pressão, daquilo que ele havia, havia feito de errado, em seu cérebro, mais reduzido, na sua base do cérebro, mostra-lhe um quarto caso, muito interessante, com o senhor, havia desencarnado, e, esse indivíduo, havia sido aportado, por um comerciante, extremamente rico, e esse comerciante, havia dito a ele, que assim que ele desencarnasse, ele herdaria tudo, mas ele conheceu uma moça, e teve pressa, em haver os bens, do comerciante, então, ele providencia, o desencarno do comerciante, as escondidas, disfarçadamente, e se torna, o dono dos bens, casa-se com essa moça, e ela também não sabe, o que ele faz, ele tem três filhos, ele é um bom pai, um bom trabalhador, e era um trabalhador, tão intenso, um chamado, Orcólic, trabalhava, 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 e ele desencarna, e ele desencarna, sem condição, de realização, de mental, nenhum, mas ele foi recolhido, porque ele foi um bom pai, e sendo recolhido, como um bom pai, ele foi um sujeito produtivo, mostra, André Luiz, de que, ele, se paralisou, no cérebro, chamado, cérebro intermediário, no, no fazer, ou seja, mostra, também, a ciência espírita, de que, esse cérebro basal, chamado reptiliano, o cérebro das sensações, do instinto, ele é, o ontem, esse cérebro intermediário, é o hoje, e esse cérebro aqui, é o amanhã, é o lobo frontal, amanhã, então, mostra que, o indivíduo, que faz, realizações, ele tem, condição, de estimular, o hoje, mas aquele que pensa, profundamente, que imagina, que trabalha, que serve, que toma de virtudes, ele tem o amanhã, então, esse senhor, ele desencarnou, em profunda demência, porque, ele não conseguia, pensar no futuro, ele era só, realização de imediato, concluímos que, como diz André Luiz, o lobo, é aquele indivíduo, que forçou, a realidade, para não servir, aquele momento, que ele foi colocado, na terra, em suas condições, o louco, é aquele indivíduo, que se revoltou, contra os desígnios divinos, ou, fugiu, dos desígnios divinos, aquele que se revolta, contra os desígnios divinos, forçando a realidade, o que que ele faz, ele parte, para a agressividade, ele parte, para a violência, para tomar, o que é dos outros, ele parte, para a imposição, ele se torna, despotar, no ambiente, em que ele vive, já o indivíduo, que foge da realidade, é o indivíduo, que cai na inação, ou, na inércia, então, aquele que agride, ele não tem, condições, depois de enxergar, o seu presente, e ele muitas vezes, reencarna, em condições, de realização, do presente, aqueles indivíduos, que fugiram, do trabalho, fugiram da responsabilidade, imediata, eles podem desenvolver, não somente, nessa vida, mas em outras vidas, em determinados momentos, os fatos chamados, demenciais, então, Biserra mostra, de que, o indivíduo, é responsável, por aquilo que ele planta, como coloca Jesus, de que, nós temos, a colheita, é obrigatória, a seriadura, é fabricativa, aquilo que eu seriar, obrigatoriamente, eu terei que colher, e mais ainda, André Luiz, em, missionários da luz, numa explicação, muito clara, numa palestra, de Alexandre, de que, que eu fui o seu orientador, e o seu mentor, nesse livro, de que, as virtudes, as nossas capacitações, intelectivas, a bondade, o esforço próprio, a mobilização, da vontade, não são, simples virtudes, religiosas, são, condições, da ciência, espírita, terra, que a humanidade, vai vivenciar, como, ciência oficial, em breve, mostrando, que a evolução, do homem, só se faz, pelo esforço próprio, mas, toda vez, que ele comete, qualquer erro, toda vez, que ele comete, qualquer deslize, ele sofre, quedas, e a queda, é alguma coisa, característica, de todos nós, porque nós não somos, perfeitos, nós estamos em uma escola, e nós vamos cair, e errar, mas, todas as vezes, que eu cair, ou errar, eu vou desenvolver, dentro de mim mesmo, elementos, que me tracionam, a condição inferior, que me vincula, com a espiritualidade inferior, e ofereço, meios, para que eu corra, os fatos obsessivos, então, André Luiz, no livro, Domínio, Domínio, Mecanismos da Mediunidade, diz assim, que nós somos loucos, por alguns instantes, nós somos, celerados mentais, mais ou menos, com as suas palavras, em algumas condições, que nós somos, obsedados, profundos, em determinadas, condições e momentos, ou seja, pela invigilância, não atendendo, o horário vigiar, nós caímos, e caímos, naqueles poucos instantes, mas esclarece, André Luiz, a queda, é natural, mais uma vez, a justiça, mas, nós não podemos permitir, que essas quedas, levem a gente, a fugir da realidade, a provocar, a fuga, das nossas responsabilidades, aquele indivíduo, que provoca, a fuga da responsabilidade, se ligando ao ponto, da espiritualidade inferior, abrindo portas, aos fatos obsessivos, ele não percebe, aquele momento, mas, de repente, ele começa a cultivar a culpa, o medo, a depressão, a negatividade, a tristeza, ter alguns momentos de tristeza, alguns momentos de raiva, é natural para a gente, que não pode transformar isso, em todos os momentos, em aprofundar naquilo aí, por isso, é que Jesus, aconselhou muito claramente, tudo o que fizeram para você, coloca na minha ponta, ou quando você fizer alguma coisa, para alguém, e essa pessoa não responder a contento, faça, como se fosse para Deus, ou seja, ele orienta, de que a virtude do servir, a virtude do doar, sem esperar a resposta, é um grande medicamento, que a virtude, de perdoar as ações, daqueles que nos rodeiam, é a única forma de libertação, de que a responsabilidade, pelo nosso bem-estar, e pela nossa saúde, é nossa, e esclarece Jesus, a humanidade, só terá solução, quando o homem, for seu próprio médico, dessa maneira, nós observamos, de que não existe, vítima, esse é o conceito, da doutrina espírita, não existe, vítima, nós somos responsáveis, por aquilo que realizamos, e colhermos, aquilo que andamos, dessa maneira, nós entendemos, nós não podemos, dar abertura, a quadros mentais, extremamente simples, de revoltas, de tristeza, de desânimo, onde nesse momento, nós oferecemos, abertura, para os nossos, inimigos, para aqueles indivíduos, que nós lesamos, em outras vidas, nós não podemos, dar abertura, a roubar, a retirar, qualquer coisa, das pessoas, mas não se trata, de roubar, o bem material, mas de roubar, a alegria, da pessoa, de fazer apontamentos, negativos, a respeito dos outros, de transmitir, conhecimento, daquilo, que não corresponde, à realidade, a famosa fofoca, onde, nós não podemos, fugir da nossa realidade, e realizar, traições, aos nossos companheiros, que nos cercam, não simplesmente, trair, na atividade sexual, marital, amigo, mas trair, na realidade, de contar a verdade, de ser verdadeiro, dessa maneira, nós entendemos, a responsabilidade, que nós temos na vida, para conosco mesmo, não é para com os outros, é por isso, que André diz, que os conceitos, de virtude, não são religiosos, isso é medicina preventiva, e é dessa maneira, que nós olhamos, para si, entendendo, que a prece, é um compromisso, de trabalho, e nós pedimos, a Senhor, nosso, que nos abençoe, e nos esclareça, que nos retire, as vendas, dos olhos, impedindo, que nós, vivenciemos, a ignorância, porque a ignorância, é um passo, para uma exceção, para a espiritualidade inferior, que nos mostre, a responsabilidade, que nós temos, dando para nós, conhecimento da verdade, e conhecerem-se a verdade, e a verdade, nos libertará, que mostre, para a gente, que tudo aquilo, que a gente recebeu, torna-nos, muito mais, valiosos, valorosos, mas muito mais, responsáveis, porque, é quem muito foi dado, e o que será pedido, e rogamos, que os nossos amigos, da espiritualidade, maior, superior, que vivem lutando, pelo nosso bem, possam ter acesso, dentro de nós, mas, que nós possamos oferecer, para eles, um campo de ação, e de ação, trabalhando, no doar, constantemente, no servir, no estudar, no vivenciar, no bem bom, e o maior, transformando-nos, em terra bomba, onde cai a semente, de vida, e ela se fortificará, o centro, e que não venhamos, a cair, a qualquer momento, por motivo, que sejamos alertados, a todos os instantes, para que não venhamos, a perder, a nossa vida atual, e que saímos, vitoriosos, dessa terra, porque nós sabemos, que nenhuma, das orelhas, do ministro, se revela, que é sista aqui, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir, as bem-aventuranças, de Teu amor, espalhadas, Senhor, porque os homens, ainda andam, como mendigos de amor, buscando, as coisas materiais, muitas vezes, esse amor, que não leva, a um futuro melhor, Senhor Jesus, se desperta, em nossas almas, este sentido, de amar, desejando, cada vez mais, o bem dos outros, Senhor e Mestre, ampara-nos, para que conhecendo, a doutrina espírita, possamos honrá-la, de maneira, melhor, amando, o nosso semelhante, esclarecendo, e que nas bem-aventuranças, de uma vida eterna, possamos sentir, a grandeza, de Teu amor, Mestre amado, se conosco, neste aprendizado maior, amparando-nos, e trazendo-nos, hoje e sempre, as migalhas, de Teu amor, se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.